Cansei de esperar na janela de casa Vestido seu gelouco agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já devei você na minha vida Sem recorrer na despedida O que passou a sonho já te esqueceu Não volta mais Tirei seu perfume da memória Botei ponto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz A fila não, eu te parei Não deu valor, como eu te amei Agora chora Você já me perdeu, tô fora A fila não, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora Você já me perdeu, tô fora Yeah, 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 yeah Já devei ser você na minha vida Sem recorrer na despedida O que passou, passou, já se esqueceu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Botei ponto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz A fila não, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora Já me perdeu, boa sorte Vai embora A fila não, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora Você já me perdeu, tô fora Sensacional Com a gente não tem